Eu sempre te amei E andar sozinho nunca te deixei Nos meus braços eu te carreguei Por isso, filho meu, não pare agora As portas vão se abrir A tempestade vai passar E a vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Fui eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir